Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. Hoje eu recebo o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Obrigada pela presença, Maurício. Muito bom estar com você hoje, Juliana. Vamos conversar sobre a gestão da pesquisa agropecuária. Não sai daí, estamos de volta em 30 segundos. No momento em que o país passa por uma série de transformações, a Embrapa, a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo tropical, toma a iniciativa de revisar a sua estrutura organizacional. O desafio é continuar a atender e gerar soluções para toda a sociedade, cada vez mais exigente. Vamos saber agora como isso está acontecendo e o impacto no sistema brasileiro de pesquisa agropecuária. Maurício, então, como é que hoje você descreve a Embrapa? A Embrapa é parte de um projeto brasileiro de grande sucesso. O projeto brasileiro que nos tirou de uma situação de dependência nos anos 70 e nos trouxe a uma situação de suficiência e segurança alimentar no presente, e mais, tornou o Brasil um grande provedor de alimentos para o mundo. A Embrapa é uma instituição de pesquisa e inovação que teve um papel importantíssimo nessa conquista, ajudou o Brasil a desenvolver um modelo muito próprio de agricultura, adaptado à realidade do cinturão tropical do globo. E, felizmente, a nossa empresa é uma empresa reconhecida no Brasil e internacionalmente como uma instituição que soube enfrentar desafios e ajudar o nosso país a avançar. Nesse momento, ela está passando por uma transformação no seu modo de fazer a gestão da pesquisa. Que mudanças que estão sendo feitas? São mudanças naturais para uma instituição de pesquisa e inovação, inserida no mundo em que a ciência e a tecnologia avançam com grande celeridade. E também são mudanças que ajudam a nossa empresa a dialogar com os ajustes e as mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Nós percebemos muitas mudanças no âmbito da sociedade, o padrão de consumo, as exigências da sociedade moderna vão mudando. Nós temos questões muito importantes como as mudanças climáticas, as questões relacionadas à sustentabilidade, um mercado de inovação muito impactado por conhecimentos novos, por exemplo, a transformação digital que muda completamente a maneira das empresas e das organizações operarem. Então, essa mudança, na verdade, ajuda a Embrapa a se ajustar à realidade presente e a se preparar melhor para os desafios que virão do futuro, que serão certamente desafios complexos. A empresa terá que estar preparada para eles e é isso que a gente está fazendo, procurando preparar a nossa empresa para novos desafios e novos saltos. Mas mesmo já sendo uma referência no que diz respeito à pesquisa agropecuária, há essa necessidade de fazer essa reestruturação? Sem dúvida alguma. Os processos, eles vão evoluindo e vão mudando com muita celeridade. As empresas hoje precisam ser mais ágeis, mais eficientes. Os recursos são escassos, em especial nesse momento que nós estamos vivendo. O Brasil passa por uma situação de crise, de recursos cada vez mais escassos. Incorporar métodos gerenciais mais modernos, sair daquele modelo de gestão muito funcional e fragmentado para um modelo de gestão mais focado em processos, mais enxuto, mais ágil. E incorporando métodos e conceitos novos de gestão e de governança, isso ajudará a nossa empresa, que está muito bem a se tornar ainda mais fortalecida para ajudar o Brasil a dar novos saltos. E que conceitos de governança seriam esses? O principal é a gestão por processos. As instituições, elas consolidaram muito aquele modelo que nós chamamos o modelo funcional, dos organogramas. Os vários departamentos, as várias secretarias. Esse modelo, ele leva normalmente a uma gestão mais fragmentada. O custo de transação na gestão é maior, porque você tem muitas instâncias de decisão. Esse é o modelo, digamos, corrente das instituições. Que elas estão rapidamente revendo para uma lógica de uma gestão mais focada em processos, fortalecendo a interdependência entre as várias instâncias de gestão da empresa, para que ela seja mais ágil, uma gestão mais enxuta, com menos instâncias para o processo de tomada de decisão, por consequência, custos menores. Então, a Embrapa fez vários estudos, várias análises, fizemos benchmark com instituições semelhantes a nós, em diferentes partes do mundo. E procuramos ganhar experiência e ver modelos de gestão mais adequados e mais coerentes com essa realidade que nós estamos vivendo e, mais importante, com os desafios que vão vir do futuro. Então, a grande ênfase é uma gestão por processos, mais enxuta, mais focada nos resultados finais da empresa, menos focada nos meios, mas com uma ênfase muito grande nos fins. E os fins principais da nossa empresa são voltados para a entrega de valor para a sociedade. O nosso grande objetivo com essa mudança é tornar a Embrapa mais atual, mais contemporânea e mais capacitada a entregar valor para a sociedade. Promover o avanço do agronegócio, promover o avanço da agroindústria e gerar benefício para a sociedade brasileira. E essa iniciativa partiu da própria empresa ou foi uma demanda de governo, da sociedade? Como é que aconteceu isso? Na verdade, é um conjunto de fatores. Nós temos, o Brasil passa por uma situação de crise que perdura já há algum tempo. Felizmente, há sinais de que nós estamos saindo dessa situação de crise. Isso gerou no âmbito do governo um movimento no sentido de fortalecer as instituições, trabalhar para que as instituições incorporassem conceitos de gestão da integridade, gestão de riscos, melhoria de eficiência. Então, obviamente que a Embrapa está dialogando com essa realidade, com essas recomendações e orientações de governo. E a Embrapa é uma empresa muito ligada no ambiente de inovação, ligada ao ambiente de consumo, aos mercados internacionais. O Brasil é um grande exportador de alimentos. A gente tem que estar acompanhando os movimentos que estão acontecendo no nosso país e também em âmbito internacional. Então, essas mudanças, elas vêm no sentido de ajudar a empresa a responder a esses contextos. O contexto de mudança no Brasil, para que o Brasil saia rapidamente dessa situação de dificuldade e de crise, mas também para ajudar a empresa a gerar conhecimento e inovação que bem posiciona o Brasil nesses mercados que são cada vez mais abertos, mais dinâmicos, mais competitivos, mais exigentes. Para isso, nós precisamos de um segmento de pesquisa e inovação ágil e muito conectado com o mundo e com os desafios que estão vindo do futuro. É nessa direção que a gente quer fortalecer a capacidade da Embrapa. E quem participou da definição dessas mudanças? Uma mudança dessa dimensão se faz, primeiro, com muito diálogo interno, os gestores da empresa, os nossos pesquisadores, os nossos técnicos foram todos chamados a contribuir, a dar sugestões. Nós instituímos uma força-tarefa que fez um estudo cuidadoso dos sinais e das orientações de governo. Nós tivemos, em julho do ano passado, em 2016, a aprovação da Lei das Estatais, que foi regulamentada no final do ano de 2016. Nós tivemos a Lei do Teto de Gastos do governo federal. Nós temos uma outra legislação importante, que é o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós tivemos que organizar um grupo para olhar para essa nova legislação e também nos ajudar a captar sinais, fazer esse trabalho de benchmarking, olhar para outras instituições no mundo semelhantes a nós e procurar verificar que ajustes e que mudanças essas instituições estão usando e que possam ser úteis para nós. Então, foi um conjunto de ações que envolveram muitas pessoas da empresa, gestores, técnicos. Abrimos canais de diálogo com toda a nossa comunidade, captando sinais, sugestões e recomendações. E desse conjunto de informações, nós, então, desenhamos o processo de mudança que foi submetido ao Conselho de Administração da empresa em agosto desse ano e aprovado, ele está agora em implementação. As mudanças, então, já estão acontecendo? As mudanças estão acontecendo. Elas acontecerão em dois momentos. Num primeiro momento, nas chamadas unidades administrativas, que estão na sede da Embrapa. Nós estamos fazendo uma primeira mudança, uma redução bastante significativa no número de unidades administrativas, de 19 unidades para 6 unidades. E o desenho e o mapeamento dos processos que vão agora nortear toda a base de operação da empresa. Esse processo de implementação da nova estrutura deverá ser finalizado entre o final de dezembro e o mês de janeiro. E no próximo ano, nós daremos início a uma outra discussão importante, que são os ajustes e melhorias na rede de pesquisa da Embrapa, nas unidades descentralizadas de pesquisa e inovação da empresa em todo o Brasil. Então, toda essa mudança vai levar a uma redução de custos da empresa? Sem dúvida, muito embora esse é um objetivo importante, mas não é o principal objetivo. O principal objetivo da empresa com esse processo de mudança é tornar a Embrapa uma empresa cada vez mais focada, contemporânea, com processos atualizados de gestão, de governança, ajudar a empresa a definir uma arquitetura institucional, unidades de pesquisa e práticas de gestão modernas, eficientes e ágeis. Esse é o nosso grande objetivo. É óbvio que a implementação de um processo desse nos ajuda também a reduzir custo, a reduzir o número, por exemplo, de funções gratificadas. A gente vai ter uma gestão mais enxuta, mais ágil e de custos menores. Tá certo, Maurício. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar a nossa conversa. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Maurício, então, como essas mudanças vão impactar na vida do agricultor, por exemplo? Eu falei em gerar valor para a sociedade. No caso da Embrapa, a geração de valor se dá através da busca de soluções para os problemas do campo, da agricultura, do agronegócio, da agroindústria. Então, essas mudanças ajudarão a empresa a ter um foco mais claro nos grandes desafios que os nossos agricultores enfrentarão no futuro e não serão poucos os desafios. Nós temos todas as questões relacionadas às mudanças de clima, necessidade de reduzir as emissões de gases na agricultura e fazer isso mantendo a rentabilidade da agricultura, porque não existirá agricultura e agricultores se a agricultura não for rentável. Nós temos que buscar a sustentabilidade, aumentar a eficiência dos nossos sistemas, garantindo a rentabilidade para os nossos produtores. Então, com as mudanças, a gente quer dar mais agilidade à Embrapa, ampliar a capacidade da Embrapa de olhar adiante. É muito importante que uma instituição como a Embrapa seja capaz de olhar à frente, pensar cinco, dez anos à frente e perguntar quais vão ser os grandes desafios, quais serão as grandes oportunidades que trarão renda e sustentabilidade para os nossos agricultores. E a partir daí, desenvolver os trabalhos de pesquisa, busca de soluções, para que a gente possa entregar as soluções, o conhecimento e a informação que garanta a sustentabilidade, a renda e uma boa qualidade de vida para o campo, para os nossos produtores. Nessas mudanças está previsto uma área específica de inovação e negócios. É nesse sentido também que a empresa está pretendendo focar também nessa área? Sem dúvida alguma. Uma instituição de pesquisa, o principal produto ativo que ela gera é conhecimento. E esse conhecimento se transforma em novos produtos, em inovação, no ambiente privado. São as empresas privadas que buscam o conhecimento da Embrapa e transformam esse conhecimento, ou usam esse conhecimento para aprimorar a sua capacidade de entregar resultados para os produtores. É por isso que nessa mudança, a Embrapa estará reforçando muito a sua base de inovação e negócios. Nós teremos uma secretaria inteiramente dedicada à inovação e a negócios. Com isso, nós queremos ampliar a relação e a parceria da Embrapa com o setor produtivo, com as empresas, com os empresários rurais, no sentido de torná-los mais capazes a entregar boas soluções para os agricultores, para que os agricultores também possam responder às necessidades dos consumidores. A gente vê uma realidade em que os consumidores estão cada vez mais exigentes, alimentos com melhor qualidade nutricional, novas funcionalidades, a preços acessíveis, que respeitam. Respeitem o conceito da sustentabilidade, produzidos de forma segura, de forma prudente, inteligente, sem desgaste dos recursos naturais. Nós temos o Código Florestal, temos o Programa de Agricultura de Baixo Carbono. Então, essa conexão entre pesquisa e desenvolvimento, inovação e negócios é que nos permite fazer com que esse conhecimento, que é a coisa mais nobre que a Embrapa produz, flua para o mercado e fortaleça a capacidade das nossas empresas, do setor privado, de entregar soluções para os produtores e com isso impactar a vida dos consumidores. É uma forma de ampliar a capacidade de fazer com que esse conhecimento chegue até a esses setores? Sem dúvida alguma. Esse é um desafio para toda a ciência brasileira. Muitas vezes se critica que o Brasil é o 13º produtor de ciência no mundo, mas no ranking de inovação ele está na posição 63 ou 64. Porque muitas vezes faltam mecanismos para transformar esse conhecimento extraordinário que a ciência brasileira gera em conhecimento no mercado. É difícil muitas vezes fazer com que esse conhecimento flua para as empresas e empodere, fortaleça a capacidade das empresas de gerar novos produtos e de gerar novos processos que fortaleçam os nossos agricultores para que eles respondam às necessidades dos consumidores no Brasil e no mundo, porque o Brasil também é um grande exportador. Nós temos que olhar as exigências dos consumidores na Ásia, na Europa, na América do Norte, que são nossos clientes, e perguntar que inovações são necessárias para que o Brasil possa seguir sendo um exportador competitivo, entregando para os nossos clientes o que eles querem comprar. Então, as instituições de pesquisa, elas precisarão cada vez mais desses mecanismos de conexão com o setor privado, com as empresas, com as startups, o novo conceito de inovação no mercado, empresas pequenas, muito inovadoras, que trabalham com as tecnologias das comunicações, a TI, a tecnologia da informação. Então, a Embrapa está muito atenta para operar em sintonia com o setor produtivo e essa mudança e esses ajustes vão, tenho certeza, fortalecer muito a nossa capacidade de estabelecer e fortalecer essas conexões. Então, as mudanças que foram feitas e que estão sendo feitas na legislação, por exemplo, vão facilitar ainda mais esse trabalho? Sem dúvida alguma, nós temos o novo Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele abre perspectivas muito interessantes de conexão com o setor produtivo, de desburocratizar essa relação entre o público e o privado, de fortalecer esse conceito de ativo de inovação, as patentes, a gente precisa procurar mais conhecimento que possa ser protegido, que ganhe valor no mercado e, com isso, também, aumentar a nossa capacidade de buscar recursos adicionais, porque a pesquisa pública é muito importante, ela vai depender sempre do recurso público, do tesouro. Mas, o processo de inovação está se tornando muito complexo e caro. Não dá para a gente imaginar um futuro em que todo recurso para se fazer pesquisa e inovação para a agropecuária brasileira venha do tesouro nacional. Nós teremos que também ir buscar recursos junto aos nossos parceiros privados. Então, esse foco em inovação, em negócios, na relação público-privada, é também uma oportunidade para nós trazermos recursos adicionais que vão fortalecer a nossa capacidade de seguir gerando inovações e soluções para a agricultura brasileira. Consequentemente, isso vai diminuir essa dependência da Embrapa, que é uma das 18 estatais que hoje dependem do orçamento geral da União. Isso vai diminuir? É, nós não queremos abrir mão do recurso público. Como empresa pública, que abraça desafios de longo prazo, que o setor privado não abraça, é importantíssimo que a Embrapa siga recebendo suporte público, siga recebendo orçamento público. Mas nós temos consciência de que é importante a empresa ir ao mercado e, na relação com seus parceiros privados, fazer com que eles também participem do processo de inovação. Então, as parcerias público-privadas complementam o orçamento público que a Embrapa tem. Esse é o nosso grande objetivo para o futuro. Manter o nosso orçamento público. É importante que o Estado brasileiro mantenha o suporte à pesquisa pública, porque nós vamos fazer coisas que o setor privado certamente não fará. E é importante isso para o Brasil. Mas é também cada vez mais importante que a gente se relacione ativamente com o setor privado para facilitar o fluxo do conhecimento que a gente gera para o setor privado. Mas, inteligentemente, trabalhando de forma inteligente para que essa relação público-privada também gere benefício para a pesquisa da Embrapa, que traga recursos na forma de royalties ou de participação da Embrapa em empresas, em startups. Tem vários caminhos aí a serem explorados para o futuro, na busca de recursos para fortalecer o nosso trabalho e aliviar o tesouro nacional. O Brasil tem muitos desafios à frente, educação, saúde, segurança pública. A gente entende que é importante o setor de inovação ir buscar recursos adicionais junto aos parceiros privados. Hoje, a gestão de riscos, que é preconizada também pela lei das estatais, é um dos grandes desafios das organizações. Como é que a Embrapa lida com esse tema? A Embrapa, historicamente, ela lida com o tema gestão de riscos. Tanto que a Embrapa é uma empresa estatal, empresa pública, que nunca se viu envolvida em nenhuma situação difícil. Porque nós, historicamente, temos uma atenção muito grande para a atualização dos nossos processos de gestão, muito cuidado na aplicação do recurso público, mas há sempre espaço para a gente melhorar. Então, a nova lei das estatais trouxe o conceito de gestão da integridade e de gestão de risco. Trazendo conceitos modernos de gestão de risco. Hoje, existem conceitos e métodos muito sofisticados para gestão de risco no ambiente público. Foram feitos estudos com diversos países, diversas instituições que estão muito avançadas na gestão de risco. Então, nós estamos incorporando esses conceitos de gestão de risco. Nós vamos ter, nesse processo de reestruturação, uma unidade que se responsabilizará por manter os métodos mais atualizados e a melhor gestão possível para que a empresa possa rastrear todos os possíveis riscos na sua operação e lidar com ele de maneira tempestiva. Risco, você precisa antecipar. Você não pode se ver frente a uma situação de grande risco sem um preparo e sem um planejamento. Então, é uma ação antecipatória com um mapeamento muito preciso no conjunto de processos e da gestão da empresa. quais são os pontos de atenção que precisam receber uma atenção muito grande, um cuidado muito grande para a gente ter uma ação antecipatória para evitar que a empresa se veja em situação de risco. Então, a gente está sofisticando muito a gestão de risco na empresa. Eu acho que esse será um avanço muito importante para a nossa empresa no futuro. Tá certo, Maurício. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e espero que essas transformações venham impactar positivamente a toda a sociedade. Nós estamos muito motivados e eu tenho certeza que a empresa está com esses ajustes se preparando para os novos desafios que certamente virão no futuro. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente com você, Juliana. Obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 E aí